Amigos e amigas da Nova TV Cláudia 14, estamos com o nosso repórter cinematográfico, Bolejão. Bolejão, traga todas as informações a respeito dessa ocorrência. Afirmativo, Margo. Segundo informações, ele estava num carro da prefeitura ou alguma coisa assim e houve uma denúncia que esse rapaz estava com drogas no veículo da prefeitura municipal de Nova Friburgo. E ele saiu a pé e foi abordado e foi encontrado essa quantia enorme de drogas com ele, essa arma e esses cheques. Pelo menos as informações que você conseguiu colher extra-oficial no local. Afirmativo, Margo. Entendi, Bolejão. Estava com muito dinheiro, hein? É, afirmativo. Segundo informações, o rapaz que está nessa ocorrência do 11º Batalhão, ele falou que ele tentou subornar os policiais com 10 mil reais. 10 mil reais? É, ele tentou subornar o policial com 10 mil reais. O policial naturalmente deu a voz em prisão em flagrante, não só pelo tráfico, mas também pela tentativa de suborno. Afirmativo, esses cheques ele disse que são clientes dele, ele confirmou no policial que são clientes dele que compram a droga e dão o cheque. E os policiais disseram que ele só vende droga por peso, só quantidade maior. Quer dizer, na verdade vende para fornecedor, vamos dizer assim. É, isso aí. A pessoa liga, é tipo um disco de droga. A pessoa liga e eles marcam o local com a pessoa e fazem a entrega da droga. É importante explicitar ao telespectador, embora nós tenhamos diversos cheques que foram apreendidos por ele, a gente não pode dizer efetivamente que essas pessoas estejam relacionadas com o tráfico. Às vezes ele está utilizando esse pagamento por uma outra razão, quer dizer, de qualquer forma as pessoas vão ter, através da nova TV, informações de onde se encontra os cheques delas. Porque às vezes esse cheque pode ter sido furtado, pode ter sido roubado, porque a gente sabe que a criminalidade não tem limite. E quem dá esse limite é a polícia trabalhando 24 horas, esses valorosos homens e mulheres, a fim de que combata o tráfico de drogas 24 horas. O que eles precisam é de auxílio do poder público, principalmente municipal, para realizar campanha educativa nas escolas, a fim de que uma pequena parcela da população, que a maioria não utiliza, diga não às drogas, porque isso só tem dois caminhos, ou cemitério ou então as grades, não tem outro caminho. Então ninguém quer seguir esse caminho, porque na verdade transforma o consumidor num verdadeiro escravo, um zumbi, que ele só trabalha pensando em pagar as suas contas. Então o telespectador tem essas imagens da nova TV, essa apreensão que foi realizada. Digo mais uma vez, é importante explicitar, que a gente não sabe se esses cheques foram fruto de pagamento relacionado a drogas, ou se eles foram furtados, foram roubados, a gente não sabe. Então isso só é investigação. De qualquer forma, as pessoas que emitiram esse cheque já sabem o paradeiro, e naturalmente vão correr atrás, vão se explicar à polícia para que também se desvende se eles praticavam somente a questão do tráfico de drogas, ou se tem roubo, tem uma outra estratagema, ou seja, outra malversação em relação ao dinheiro público. De qualquer forma, dá escrito aí, ó, Marcos de Moraes Alves foi preso em flagrante. Esse daí, Marconi, que estava com a quantidade imensa de drogas. Agora você sabe qual é o veículo que eles estavam utilizando? Você conseguiu apurar no local? Não, Marconi, não. Na delegacia só estava a arma, as drogas e o dinheiro. A informação, pelo menos que você conseguiu, extraoficial, é que a prefeitura não emitiu nota e tentou de alguma forma abafar-se o caso. É, Marconi, o policial disse que pegou esse rapaz com essa quantidade imensa. E diz que ele é motorista de uma montana, eu acho, da prefeitura de um carro montana, mas eu acho que a droga não estava dentro do veículo. Ele estava com um rapaz, entendeu? Acho que é por isso que o veículo não foi envolvido. Não foi apreendido? Não foi apreendido, porque a droga se encontrava com o rapaz e não dentro do veículo. Entendi, ele estava no exercício profissional dele, ou seja, entre aspas, como funcionário público da prefeitura. Na verdade, ele estava portando a droga e não a droga estava do veículo. De qualquer forma, o veículo estava portando o rapaz, quer dizer, não tem muita diferença. Mas, na verdade, é que ele estava usando o ofício de funcionário público a fim de praticar suas malversações. Talvez, por estar no veículo oficial, facilita em relação a dificultar a investigação da polícia. Mas a polícia de Nova Friburgo, a P2, a Patamu 1, Bravo 1, Bravo 2, Patamu 2, esses homens são muito bem treinados e a bandidade não consegue vencer. E através desse nosso grande comandante, Marcelo Freire, e também o chefe da P2, que é o Coronel Castro, que fazem um trabalho de excelência no município de Nova Friburgo. Afirmativo, Marconi, e você vê que o telefone do rapaz toca com algum cliente dele pedindo droga. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Fala aí, peixe. Beleza? Fala aí, o que você manda? Não, não. Não fui eu, não. O que você está mandando? Não, porque é para a prefeitura, não, né? É, é isso mesmo, pode falar. Ah, tá, Marconi. Beleza. Tá bom, isso. Não, não, porque amanhã parece que você vai estar na pista, hein? Tá tranquilo, amanhã de repente a gente vai estar na pista aí sim. Tá, tá, falou. Valeu. Teleespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Calau 14. É a demonstração que o tráfico não é imaginação, existe, está evidente, cristalino. Então, vamos conversar o máximo possível com nossos filhos para que eles tenham a personalidade de dizer não às drogas. Lembramos, então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se aí, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Música